A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu nesta semana uma investigação referente a um crime de homicídio ocorrido na cidade de Ipanema no ano de 2017, quando um funcionário da Prefeitura Municipal de Ipanema foi assassinado em frente ao Fórum da Comarca, quando trafegava pela Avenida 7 de Setembro em uma motocicleta. Após inúmeras diligências realizadas nos últimos cinco anos, foi possível identificar o mandante do crime, os agenciadores, bem como os executores. Após a prática do crime, a Polícia Civil iniciou de imediato uma investigação para apurar a autoria, motivação e mecânica do crime. Sendo um crime de mando, um crime de pistolagem, a Polícia Civil inicialmente teve dificuldade de localizar os executores, bem como definir a motivação desse crime. Após as diligências realizadas com investigação tecnológica, com emprego de ferramentas de quebra de sigilo bancário, telemático, telefônico, foi possível identificar que o dinheiro para o pagamento dos executores do crime veio dos Estados Unidos, através de contas bancárias de terceiros, até chegar nas mãos dos criminosos. Com isso também foi possível identificar os envolvidos no agenciamento do crime, as pessoas responsáveis por fazer a intermediação entre o mandante, que na época do crime já residia nos Estados Unidos, e os executores do crime, que então eram residentes na cidade de Mutum, vizinha à comarca de Ipanema. A conclusão da investigação, ela deixa claro que a Polícia Civil não desiste de nenhuma investigação, e que não importa o tempo que tenha decorrido entre a prática do crime e a data atual, a Polícia Civil prosseguirá realizando diligências com o objetivo de identificar os autores e possibilitar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário que promovam a responsabilização desses criminosos. Obrigado. Obrigado.